E como foi sua infância? Uma infância difícil. Não pobre, não miserável. Mas difícil, né? O que seus pais faziam? Meu pai era comprador da lustrênia, da gasbrás, um monte de coisa. Mas aí sofreu um acidente, aí ficou desempregado e cinco filhos, né? É uma galera. Eu fui trabalhar com 14 anos. E com quem? Você trabalhava com quem? Fui ser office boy de uma empresa. Eu tinha 14 anos. Uma empresa do Meia. E aí você já foi office boy? E o que mais que você já fez, Zeca? Depois fui pra auxiliar de escritório. Depois virei bicheiro. E? Depois... Fui falando compositor. E o sonho de ser cantor? Você sonhava em ser cantor ou não? Como que aconteceu isso na sua vida? Eu sempre gostei de compor. E as pessoas gravarem músicas minhas. Você preferia estar por trás dos holofotes. Que aí não precisava tirar foto. Tem gente que às vezes fala, tu não quis ser artista. Tá enganado. Se você ver a mesma entrevista, vai ver que eu não quis ser artista. Virou, né? É. Bete Carvalho me botou pra cantar com ela. Quando eu vi, eu tava no Fantástico. Quando eu vi, eu tava cantando no Asa Branca. E de repente agora vai ter filme seu. Também. Da sua vida. Vai ter, Zeca? Vai ter filme. Já tem diretor, que vai ser o Mauro Lima, que vai dirigir. Olha que maravilha. Vai me falando. E quem que vai fazer você? Ainda não sabe. Não sabe ainda? Tá aberto a testes? Eu acho, Tio Zeca, um mosquito tão parecido com você, jovem. Você não acha, não? Não sei. Olha, teve uma peça... É que o mosquito canta, né? Ele não atua, mas... Só uma... Teve uma peça chamada Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba, que fez o Gasparani, fez o Zeca já mais... Mais velho. E tinha mais dois meninos. Ah, porque teve a peça da sua vida. Aquela peça foi maravilhosa, é. E aí agora vai ter o filme. Agora não, né? A gente não sabe quando vai. Eu sei que a Ju Quinuche vai fazer a Mônica. Ai, que maravilha! Esse papo já veio de muito tempo.